E já que a gente terminou aqui essas agendas com a Marcha das Margaridas, você vai ver agora uma reportagem falando justamente desse assunto. Porque mulheres de todo o país já estão chegando à Brasília para este evento que deve reunir cerca de 100 mil pessoas nos próximos dois dias, Ana. É, grandiosa essa marcha. O ato, que é realizado a cada quatro anos, em 2023, esse ano, marca os 40 anos do assassinato da trabalhadora Margarida Alves, que deu nome à marcha. 40 anos do assassinato de uma agricultora sindicalista que lutava pelos direitos de quem está no campo. A primeira Margarida se foi e se transformou em semente. Na situação do trabalhador rural, eu acredito que... eu não acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? A paraibana Margarida Maria Alves morreu em 1983, aos 50 anos. Na infância, viu a família perder as terras para latifundiários. Se tornou defensora dos direitos humanos e trabalhistas durante a ditadura militar. Foi cruelmente assassinada a mando de fazendeiros da região de Alagoa Grande, deixando filho e marido. O crime nunca foi solucionado e ninguém foi condenado. A primeira Marcha das Margaridas, batizada em homenagem à ativista, foi em 2000. reuniu cerca de 20 mil mulheres em Brasília. Desde então, milhares de mulheres rurais, urbanas, jovens, idosas, negras, da comunidade LGBTQIA+, camponesas, indígenas, quilombolas assentadas sem terra, entre outras, se reúnem aqui na capital em uma luta por plenos direitos. Essa sétima edição, para nós, ela tem um gosto todo especial, porque em 2019 foi amargo para a gente. Nós, pela primeira vez, não conseguimos entregar uma pauta de reivindicação, porque naquele momento o presidente que aí estava não nos escutava, não quis nos receber. E mesmo assim, nós realizamos uma Marcha Linda. Nessa é diferente. Nós estamos dialogando, nós estamos tendo o direito de dizer o que as margaridas querem. E nós estamos tendo, sobretudo, o direito de ajudar a reconstruir esse país. E esse país vai ser reconstruído pelas mãos das mulheres também. Nós somos um movimento, um dos maiores movimentos sociais, nós mulheres, do campo, da cidade, das águas, das florestas. E vamos estar atentas ao monitoramento da pauta, né, pós realização do evento. Porque a Marcha das Margaridas, para nós, não é só um evento, é um processo. É um processo constante de luta. Carmen já esteve entre as lideranças da Marcha. Agora, como secretária de Participação Política do Ministério das Mulheres, diz que a meta do governo é retomar o diálogo com o movimento e fazer com que as políticas públicas cheguem ao campo. A Marcha das Margaridas, historicamente, sempre veio para poder dizer que as políticas não podem acontecer só nas capitais. Porque o campo existe, as pessoas moram lá e há muita ausência histórica de políticas públicas. Portanto, cada vez que as companheiras, que a mobilização chega aqui, ela quer resolver uma série de questões. Inclusive que muitas políticas públicas cheguem. Então, tem sido este o esforço, o esforço da ministra Cida, por exemplo, em relação à Casa da Mulher Brasileira, que não fiquem só nas capitais. Inclusive, está prevista a participação do presidente da República no encerramento, para ouvir aí a voz das Margaridas, esse encerramento da Marcha, marcado para quarta-feira. Quarta-feira. É isso mesmo.